Um recado simples, um recado que diz que eu devo seguir em frente, que eu devo continuar nessa luta junto com cada um desses eleitores e dessas eleitoras para mudar o Brasil. Eu sou a primeira pessoa a querer mais, a querer fazer sempre mais. E quero dizer a todos os brasileiros que quem conquista, quem conquistou, tem o dever de lutar por garantir essas conquistas e avançar mais. Eu farei todas as mudanças que forem necessárias para que o Brasil, a vida de cada brasileiro, de cada brasileira, melhore cada vez mais. Obrigado. 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 Obrigado.